Então nós vamos fazer a avaliação desse enceramento, então eu tenho esses dentes encerados para fazer a TRI, amanhã a gente vai fazer o protótipo estético funcional e eu preciso saber se esse enceramento está dentro das normas, das diretrizes da TRI. Nós temos algumas diretrizes e eu vou passar cada uma delas com vocês hoje e a gente vai fazer essa avaliação, ok? Então a gente vai ver, primeiro objetivo, tem três objetivos essa avaliação do enceramento, primeiro é verificar se as diretrizes apresentadas ao técnico, aquilo que a gente solicitou foi seguido ou não foi. Segundo objetivo, diagnosticar e se possível já corrigir alguns desvios do ideal, então às vezes eu já removo um pouquinho de cera, eu acrescento um pouquinho de cera e assim a gente vai corrigindo. E nós precisamos também já saber antes como vai ser o resultado estético funcional, previamente ao protótipo estético funcional. Então nós chamamos de protótipo estético funcional o que a grande maioria dos dentistas chama de MOCAP, ok? Então é o protótipo estético funcional porque a gente está provando estética e função e isso agrega valor e o nosso paciente gosta quando a gente fala assim, beleza? Então vamos lá. Então esses são os objetivos, então a gente quer ver se foram seguidas, verificar desvios do ideal e já saber como é que vai ficar esteticamente. Muitas vezes o enceramento, quando chega você já não gosta dele, você já vê que não está muito legal, já vê que algum defeito vai ter. Algumas vezes a gente já manda de volta para o laboratório e outras vezes a gente prova mesmo assim, mas a gente já não tem uma alta expectativa, a gente já vai olhando, por exemplo, se um central está simétrico, a gente já vai buscando entender essa simetria e como é que a gente vai corrigir e não cria grandes expectativas de um protótipo estético funcional. Então, primeira coisa, foram seguidas as diretrizes. Quais são as diretrizes do enceramento bem pensado, que é como a gente chama? Primeiro a gente quer saber se a forma e a anatomia finais foram seguidas, se foi encerado apenas onde necessário, se nós temos contatos proximais finos e delicados. Não se preocupe que eu estou falando rápido, mas eu vou voltar e vou apresentar cada um deles sendo analisado, ok? A meia cervicais e incisais, se elas estão bem definidas, se o planejamento era SD, sem desgaste, CD, com desgaste, ou CMMMD, com muito, muito, muito desgaste. Se for com desgaste, se ele anotou as áreas que a gente vai precisar desgastar. E nos posteriores, encerar um milímetro aquém da cervical e articular dois pares de modelo. Então, vamos começar a nossa análise, ok? Primeiro detalhe que a gente vai ver é, no geral, se ele montou dois pares de modelo. E no meu caso, o meu técnico, que faz isso a vida inteira para mim, não cumpriu a diretriz, ele não montou dois pares de modelo. Então, ele já está, já começamos mal. Então, com isso, fica difícil para eu fazer a avaliação da montagem do articulador. Nós vamos ter que provar essa oclusão na boca mesmo. Então, assim, não é comum isso acontecer, sempre monta, dessa vez não montou e eu tenho só o modelo encerado, montado no articulador, que é tudo que eu não gostaria. Então, já reprovou no primeiro e aqui é vida real. Então, eu vou mostrar para vocês aquilo que acontece mesmo no nosso dia a dia, o que está certo, está certo, o que está errado, está errado, certo? Então, vamos para o passo dois. Então, o primeiro objetivo é avaliar a montagem do articulador. Se a montagem estiver errada, nós vamos desmontar o modelo inferior, eu pedi para remontar o modelo inferior, porque o superior foi feito com o arco facial, ok? Vamos lá? Agora, nós vamos avaliar oclusão. Então, eu tenho um modelo inferior, eu tenho um modelo superior. O que eu preciso? Eu preciso ter a DVO funcional, então eu preciso saber se a DVO foi seguida, certo? Então, nós vamos conferir se essa altura da DVO foi seguida e se isso foi montado no zero, porque eu montei o articulador para ser, eu fiz um registro oclusal para ser montado no zero, na altura da DVO funcional. Então, nós vamos conferir isso agora. Vou montar aqui no articulador. Era para ser inserado no zero e ele está inserado no menos dois. Menos dois milímetros. Então, ele baixou dois milímetros da minha oclusão. O inseramento está bonito, está bem acabado, mas está mais baixo do que eu desejei. Amanhã eu vou fazer a prova e eu já sei que eu vou ter que pedir para ele aumentar dois milímetros. Agora, é importante que você faça essa conferência e é importante também que eu mostre para vocês um inseramento que não está tudo 100%, porque isso vai acontecer na clínica de vocês e vocês vão ter que pedir, solicitar que eles arrumem. Então, eu tenho um espaço e eu vou precisar aumentar. Eu vou precisar aumentar essa DVO e na hora da prova eu já sei que essa DVO vai estar aquém. Então, eu já vou olhar com outros olhos. Se vocês não pararem para fazer essa observação, vocês não saberão que isso está acontecendo. Vamos lá. A avaliação inicial é avaliar a precisão da montagem e essa precisão da montagem ela deveria ser avaliada pelos dois modelos montados em articulador. Eu não tenho esses dois modelos montados em articulador. Segunda avaliação, altura da DVO. O pino deveria estar montado no zero e está no menos dois, o que significa que a minha DVO foi reduzida em dois milímetros. Quando eu for provar, eu já sei que isso está reduzido. Agora, o que eu quero saber? Como é que está a proteção mútua? O que eu preciso? Proteção mútua. Isso é fundamento da oclusão convencional e isso é fundamento da oclusão que faz durar. Então, eu preciso dos contatos em dentes posteriores, contatos do tipo cuspe de fossa e eu preciso das guias de desoclusão. Vamos fazer essa checagem? Então, eu gosto sempre... Eu vou tirar aqui do modelo para mostrar para vocês também uma coisa importante. Eu vou pegar os dois modelos e eu vou, na mão, eu vou colocar e vou encaixar. E eu quero ver... O que eu quero ver? Se eles têm um encaixe, tipo, ocluiu se aquilo está encaixado ou se isso tem básculas e várias posições. Não tem, ó. Eu estou tentando movimentar assim e não estou conseguindo. Ele está bem engrenado. Opa, começou a melhorar. Então, começou a melhorar. Ele está bem engrenado. As cuspedes estão engrenadas, ok? E aí, o que eu preciso ver? Eu não quero... Nunca eu quero... Então, eu quero um contato cuspe de fossa. Estão vendo aqui? Então, é esta... A vestibular... E as cuspedes... Ah, vestibular. O superior... Depois, de ponta cabeça, o modelo, certo? Superior e o inferior. A cuspede do inferior tem que tocar na fossa do superior. É isso que está acontecendo aqui. Calma. Certo? Muitas vezes... Isso é uma correção importante. Anotem, por favor. Isso é uma correção importante. Muitas vezes, eles fazem uma anatomia assim, ó. Quase que encostando. E aí, o paciente morde a bochecha e a oclusão não fica a ideal. Então, a gente vai sempre querer que o arco superior passe por fora do inferior. Então, nós vamos ver se essa oclusão, se essa é conjunto, né? Se isso está organizado e tem um encaixe. E se nós temos uma relação cuspe de fossa. Se nós olharmos a relação cuspe de fossa do lado esquerdo do paciente está melhor do que a do lado direito. Eu tenho um trespasse menor aqui. E isso pode significar o quê quando eu provar? Isso pode significar que esse lado pode estar com mais volume. O lado esquerdo do paciente pode estar com mais volume. Ou o lado inferior direito está com mais volume. Então, tudo isso eu tenho que perceber. Às vezes, isso é desejado. Muitas vezes, eu posso dar esse volume porque eu quero um volume maior no lábio. Certo? Então, eu tenho já essa percepção de que eu tenho um trespasse maior de um lado que o do outro. Mas, às vezes, eu preciso disso para ter um suporte labial adequado. Inicialmente, eu não vou marcar contato. Vou marcar só depois. Agora, eu quero mostrar um pouquinho do articulador para vocês. Vamos lá. Então, esse é o A7+. Aqui nós temos a guia condilar. E nós deixamos em 30 graus. Percebem aqui? 30 graus. Que é a inclinação dessa guia. Então, é a inclinação dessa guia. Eu posso mudar essa inclinação dessa guia e tirar de 30 graus. Mas ela sempre a gente vai usar em 30 graus. Ok? Então, vou travar de novo em 30 graus. 30 graus e vou fechar. Então, a gente não mexe na guia condilar nunca. Quando eu for provar, eu vou provar. Eu quero saber os contatos oclusais. Eu não quero fazer movimento. O meu ângulo de Bennett vai estar no zero. Estão vendo aqui que está travado no zero? Quando eu for provar guia, eu vou deixar no 15. Então, o que eu quero ver? Vou tirar o pino. Não vou bater forte porque eu não quero quebrar o meu enceramento. Ok? E eu vou conferir se aquilo que eu tinha conseguido na mão está acontecendo. Ah, então eu tenho contatos em dentes posteriores? Tenho contatos em dentes posteriores. Tenho contato em dentes anteriores? Tenho contato em dentes anteriores. Então, eu preciso de contatos em dentes posteriores e dentes anteriores. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção quando chega o enceramento, principalmente na questão dos caninos. Eu tenho visto no nosso grupo dos alunos, e a gente tem corrigido com frequência, que os casos vêm sem toque em canino. Como é que nós vamos começar a guia no canino se a gente não tiver o toque? Ok? Nós precisamos que todos esses dentes tenham toque. Estão vendo que esse articulador é meu, né? Tem um marcado ali. 15 graus. Vou corrigir o outro ângulo para 15 graus, porque eu vou fazer as guias. Então, como a gente faz isso? Então, ele está em 15 graus, e eu tenho que destravar aqui atrás. E agora, a gente vai fazer o movimento. Vamos fazer o movimento. Estamos com contato com canino. Está funcionando. Deixa eu fazer assim para que vocês vejam. Então, essa guia está acontecendo só no canino. Está bem bonitinha. Não tenho nenhum toque em dente posterior. E nenhum toque em dente anterior. Então, a guia esquerda... Do paciente está ok. Guia direita. Está quase tocando o... Percebam que esse canino tem uma inclinação incisal, como se fosse um leve desgaste aqui. Conseguem ver nessa área que tem uma área mais achatada? Então, eu tenho uma área mais achatada aqui. Coisa que eu não tenho nesse outro dente. Nesse outro canino, eu não tenho essa área mais achatada. Certo? Então, ele está passando muito próximo do incisivo lateral. Pode ser que seja o suficiente, mas pode ser que eu... Que isso comprometa a minha guia. Então, não está tocando, está fugindo. Mas está muito próximo do lateral. Deixa eu ver. Difícil para vocês verem, mas eu vejo aqui que não está tocando. Mas está muito próximo. Então, o ideal seria aumentar... Dar um pouquinho mais... Dar um pouquinho mais de volume aqui... Neste canino. E provavelmente... Vamos considerar que a DVO estivesse correta. Se a DVO estivesse correta, eu aumentaria aqui um pouquinho... E reduziria o canino e desgastaria um pouquinho o canino superior. Aqui. Aumentaria este volume no canino que está faltando. Que vai dar um espaço, uma liberdade mais para o central. E reduziria a palatina do canino um pouquinho. Eu poderia fazer isso hoje? Poderia. Se a minha DVO estivesse correta. Como a minha DVO aparentemente vai ficar abaixo do que eu gostaria... Eu posso... A gente pode fazer esse acréscimo quando ele for fazer a correção toda... Sem precisar desgastar aquela palatina. Por isso amanhã eu vou provar e vou ter muita atenção à guia do lado direito. Certo? Então, tudo isso está anotado. Se eu for na hora, eu só vou ver o movimento e não vou conseguir prestar atenção nesses detalhes. Tudo isso fica mais fácil para eu enxergar na boca. E eu fico com o foco no que eu preciso saber. Então, vamos lá. Precisamos... Checamos a DVO. Agora a gente precisa checar. Eu preciso da DVO funcional. Para a oclusão que faz durar. Para que eu tenha um controle da intensidade das forças que vão agir sobre os meus dentes. Então, eu preciso da DVO funcional. Se houve uma redução de 2 milímetros, essa musculatura vai estar mais forte do que eu gostaria. Certo? Então, eu preciso devolver esses 2 milímetros. Depois nós precisamos da proteção mútua. A proteção mútua diz que eu tenho que ter contatos em dentes posteriores. Contatos em dentes posteriores. Simultâneos com a mesma intensidade numa relação cuspe de fossa. Ok? Então, é isso que eu desejo para os dentes posteriores. E eu preciso das guias de desoclusão. Nas guias de desoclusão, eu preciso que a guia toda seja feita e guiada pelo dente em questão. Então, na guia anterior, quem vai tocar? Dois incisivos inferiores com dois superiores. E todo trajeto tem que ser feito nesse dente. Na guia canina, tem que partir de um toque e todo trajeto tem que ser feito nesse dente. A gente vai conferir, ok? Muitas vezes, a gente vai ver que esse toque está muito próximo, a linha está muito próxima da ideal e a gente faz o acabamento no final, depois da TRI. Às vezes a gente faz isso e algumas coisas a gente tem que corrigir. A gente precisa, então, dos pontos de contato em incisivos e caninos para que a gente tenha as guias incisivas e caninas ocorrendo nesses dentes. Certo? Por que isso, Lilian? A grande maioria das fotos que a gente vê e da análise que a gente vê é da seguinte maneira. A gente faz uma foto e a gente vê se está assim. Ah, está assim, eu tenho guia incisiva. A gente só pensa no final dessa guia. A gente não pensa no trajeto todo. Só que isso é uma força horizontal. Quem tem anatomia para receber essa força são os incisivos, tá? Não são os incisivos laterais e não são os dentes posteriores, são os centrais. Então, se eu olhar aqui, terminou em guia, mas começou em guia. Para começar em guia, tem que ter contato anterior. Numa visão sem marcação, eu tenho contato, aparentemente, ok? Mas eu preciso checar. Então, eu tenho que ter o contato anterior e eu tenho que ter todo o trajeto sendo realizado só por esses dentes. Agora, imagine que o nosso guia terminou assim, em incisivos. Só que eu tenho um overjet e eu tenho um espaço. Para fazer esse trajeto, ele precisa ir para frente, tocar para começar o movimento. Na verdade, quem começou o movimento? Algum dente mais posterior. Conseguem perceber? Se eu não tiver o ponto de contato, alguém está começando o movimento. Se alguém está começando esse movimento, se algum dente que não tem essa indicação está começando esse movimento, significa que algum dente está sofrendo, porque ele não nasceu para isso. Então, quando a gente faz a oclusão, faz durar, a gente dá função para cada dente. Cada dente vai ter a função que nasceu para ter. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um canino. Vamos pegar aqui uma guia. Então, quando a gente faz, a grande maioria faz análise da guia canina, vai ver isso. Ah, está ponta com ponta de canino. Está perfeito, mas não vê o trajeto. Do outro lado, ponta com ponta, mas não vê o trajeto. Certo? Então, isso está errado. Se nós começamos, vamos pegar essa guia do lado esquerdo, está melhor do que a da direita, lembra? Então, eu pego aqui, ele vem todo o trajeto, foi isso que eu percebi em canino. Agora, se eu não tiver esse toque, se isso aqui tiver girado assim, que é como muitas vezes eu vejo o enceramento, está bonito, e eu vejo que o dente não está tocando, está assim. Estão vendo que ele está sem toque, o canino? Para ele chegar no toque, ele tem que encostar para ir. Quando ele está encostando, algum outro dente está mantendo e está levando essa força, o que pode gerar uma lesão de epifração, pode levar uma mobilidade, pode levar uma sensibilidade. Então, nós precisamos que o contato esteja no canino e a hora que ele começou o movimento esteja no canino. Por isso, a gente precisa de contatos anteriores. Essas são as questões. Então, primeiro a gente viu sobre a montagem do articulador. Passo 1, montagem do articulador. Passo 2, estética. É oclusão. Se está com encaixe preciso, se aparentemente tem contatos posteriores para suportar essa oclusão, e se temos contatos anteriores. Agora, a gente vai analisar a estética. Quando eu fiz o meu planejamento, eu defini uma coisa muito importante, que é a inclinação do arco. Deixa eu fazer aqui. Certo. Então, o que eu quero saber? Se eu planejei esse arco paralelo à linha bipupilar ou se eu planejei inclinado em relação à linha bipupilar? Então, isso é uma questão do planejamento estético nos marcos horizontais. Se eu planejei paralelo à linha bipupilar, fica muito fácil. Então, seria mais ou menos isso. Essa linha bipupilar está aqui paralelo ou seria inclinado em relação à linha bipupilar. Se eu planejei que ele fosse paralelo à linha bipupilar, eu vou conferir no articulador sem usar nada para inclinação, no delineador. Quando a gente faz a foto do paciente com o rosto, a gente vai traçar a linha bipupilar e a gente vai traçar a linha do arco superior, a inclinação do arco superior. Se esse arco superior a gente definir que é para ser paralelo ou incisivo à linha bipupilar, eu preciso que canino direito e canino esquerdo tenham a mesma altura. Eu tenho e utilizo e peço para o laboratório utilizar um delineador, que é um aparelho feito para fazer a PPR. Então, normalmente eles têm esse delineador lá no laboratório e está parado, nunca utilizam. Então, eu peço que eles utilizem. Eu vou fazer essa conferência agora. Mas essa conferência pode ser feita também na fotografia, certo? Então, quando você fizer a foto, você traça e vê depois no protótipo estético funcional. Às vezes, é muito nítida essa inclinação. Então, eu já olho a base do articulador e olho os dentes, eu já tenho uma noção se isso está acontecendo ou não, se isso está paralelo ou não. Então, esse é um delineador. Isso aqui, ó, é um delineador. Então, como é que a gente trabalha? Ponho na base do delineador e marco a altura de um canino. Então, marquei a altura do canino, eu travo nessa altura o delineador. Agora, eu vou girar ou vou ver o modelo e vou ver se está na mesma altura. Está na mesma altura. Está certinha a inclinação do arco. Porque eu tinha planejado que fosse paralela à linha do hipopilar. Nem tudo está perdido nesse enceramento. Então, provei um canino, outro canino. Agora, eu deveria ter o pré-molar na mesma altura do outro pré. Vamos provar? Vou soltar. Vou provar a altura do pré. E vamos para o outro. Opa, bateu. Molar, ela só tem um pré, tá? Molar. Molar. Molar direito está mais alto que o esquerdo. Então, nós temos que avaliar isso. Outro detalhe importante é que a gente sempre ouve dizer que caninos e incisivos têm o mesmo tamanho. Às vezes, eles têm o mesmo tamanho, mas o canino está posicionado mais a cervical. Então, no enceramento, o que eu quero? Eu quero que o incisivo, incisivo. Então, eu estou aqui na altura do incisivo. Tenho que cuidar para não quebrar o meu. Ele deve ser mais alto que o incisivo lateral. Ah, está mais alto que o incisivo lateral. Eu só girei. Vamos pôr na de cima. Consegue ver que não está tocando? Então, ele toca o incisivo e não toca o incisivo lateral. Certo? Então, para eu chegar no incisivo lateral, eu tenho que descer esse pino. Vou descer. Tocou o lateral. Agora, eu quero que canino seja mais curto que o lateral. Aí, eu vou ter um sorriso positivo. Pode dizer que isso é contra tudo que vocês viram. Pode dizer isso. Mas é assim que funciona e eu meço isso há muitos anos. Então, eu quero que canino seja mais curto que o incisivo lateral. O meu é quase nada mais curto. Talvez ele dê uma sensação de canino muito grande. Aí, eu já sei que eu tenho que reduzir um pouquinho. Para esse incisivo central, o incisivo lateral está bom. Mas, para esse lateral, o canino está longo. Então, observações que eu já estou fazendo uma análise estética do meu enceramento. Então, esses são os marcos horizontais. E o mesmo vale para o arco inferior. Vamos lá? Então, vamos ver a altura de um canino. 33 nessa altura. 43 mais alto. Certo? Vamos anotar. Então, o lado direito do inferior está mais alto que o esquerdo. Tá? Correção, correção. E nós vamos avaliar isso clinicamente também. Então, marcos horizontais a gente viu. A inclinação do plano oclusal superior e a inclinação do plano oclusal inferior. Próximo passo. Marcos verticais. Então, o que eu quero verificar agora? Nós precisamos verificar a linha média, a relação da linha média com a linha sagital mediana. Eu já vi isso na fotografia. E aí, eu posso ver isso em relação ao pino incisal. É chato ele fazer essa avaliação, mas a gente vai ver mais na fotografia do que em qualquer outra coisa. Ó. Tudo indica que eu tenho um desvio aqui para a direita. razoavelmente acentuado, tá? O articulador está na posição. Então, ou eu montei esse arco facial errado, o que é bem pouco provável. Ah, erro, erro. Mas não nessa quantidade. Ou ela tem essa... Essa linha média bem desviada. E nós vamos ver os espaços para os seis dentes... Para os seis dentes anteriores. Eu uso uma regra. Placa reticulada de shimuts. Então, vamos lá. Então, essa é uma placa reticulada de... Que é usado na ortodontia. Então, é uma placa da orto. Eu fazia essas medições. Antigamente, eu fazia medição no modelo. Eu fazia uma marcação. Vertical e horizontal. Para eu saber... Ter uma noção desses posicionamentos. Então, a gente tem a placa. Posiciono como se fosse aqui a linha média. E o que eu quero ver principalmente? Se estão simétricos os dois caninos. Se estão simétricos. Então, estão simétricos em relação a essa linha vermelha. Percebam que estão simétricos. Deixa eu ver. Opa, mudou de posição. Aqui. Tá? Então, estão simétricos. E também estão simétricos em relação a essa linha. Então, eu sei que no sentido horizontal, ele está simétrico aqui, mesodistal. E também no sentido anteroposterior. Então, isso é um bom sinal. O que eu percebo? Deixa eu inclinar aqui. Eu percebo que esse incisivo está mais reto do que esse. Certo? Então, esse incisivo está mais inclinado e esse lateral está super inclinado. Quando ele deixa esse super inclinado, ele leva esse arco todo para dentro. E pode ser esse o motivo da gente ter o mais volume, aquela diferença no trespasse entre superiores e inferiores. E aqui ele dá um arco mais aberto. Vamos olhar de lá. Então, eu posso ver também a largura dos incisivos. Quanto mais tempo eu tiver, mais detalhes eu vou conferindo. A largura de um central com outro central, está legal. A gente pode fazer uma medição que eu gosto muito, que eu acho que faz muita diferença. Da mesial do central à ponta do canino. Mesial do central à ponta do canino. Então, aqui nós temos 16 milímetros. E aqui, do lado de cá, nós temos 16 milímetros. Estão simétricas essas distâncias. Isso muda muito esteticamente, dá uma sensação de simetria ou de assimetria. Então, nós estamos indo no detalhe, tá gente? No detalhe do detalhe. Então, a curvatura incisal do sorriso, a curvatura incisal do sorriso, vou revisar. Nós vimos o plano oclusal. Se ele estava paralelo à linha bicupilar, como eu solicitei, lembro? Tendo caninos e caninos na mesma altura. O superior está, o inferior não. Depois, nós conferimos a curvatura incisal do sorriso. E isso é dado. A curvatura incisal do sorriso, eu preciso de centrais mais longos que laterais e laterais mais longos que caninos. Ele está positivo, esse sorriso? Está positivo, mas ele pode ser mais positivo. Dependendo do movimento do lábio inferior, o paciente pode ter um sorriso mais positivo ou menos positivo. Então, amanhã eu vou provar para ver se eu preciso reduzir o canino um pouquinho. Ou se eu não preciso reduzir, ok? Então, essas análises estéticas. Agora, a gente vai ver se foi incerado apenas onde precisava ser incerado. Porque eu não quero inceramento além da conta. Então, nós vamos ver principalmente áreas palatinas. Vamos ver aqui. Então, vejam aqui nos incisivos. Percebam que ele está vindo. Eu tenho... Aqui era incisal desse dente e agora ele está aqui. Se eu for deixar fino assim, depois eu tenho que fazer um acabamento nessa região. Depois eu tenho que fazer um acabamento nessa região. Então, eu tenho que descobrir, mas eu quero essa incisal fina, porque eu quero essa anatomia sim. Então, depois eu venho com uma broquinha de polimento e faço um acabamento nessa região. Mas se você olhar, ó. Aqui está incerado só onde precisa, só onde precisa, só onde precisa. No pré-molar, está meio confuso aqui. Eu vou começar a pedir outras cores de cera para ficar mais claro para vocês. Que a gente gosta sim, porque quando não era para filmar, era boa essa cor. E o molar? Esse molar, ela tem um provisório nesse molar, no 26. É um provisório. Então, eles inceraram até a cervical. Inceraram tudo porque o provisório precisava melhorar a anatomia dele. Então, eu não vou mexer. Vou deixar com esse inceramento assim. Vamos para o outro lado. O outro lado. A caninha não só onde precisa. Para molar, sobrou um pouquinho aqui. Vamos tirar. Não preciso ter tudo isso. Aí eu passo uma escorrinha. Tá? Ops. Muito bem. E aqui também ele pode vir aqui, porque esse dente já é gordinho que chega. Então, eu estou tirando e fazendo a marcação bem certinha. Eu estou conferindo se essa diretriz do inceramento foi seguida. Foi seguida, mas eu posso melhorar um pouquinho. Estou melhorando. Vamos ver a mesma análise nos inferiores? No inferior, às vezes o paciente tem uma depressão, alguma coisa aqui. E a gente precisa ir um pouquinho mais para dar um acabamento legal. Então, está aqui, só as áreas inseradas. Só as áreas necessárias. Tranquilo. Então, maravilha. Vamos avaliar as ameias cervicais proximais, como é que estão? Então, vamos avaliar essas ameias. As áreas de contato do... Vou pegar aqui o superior primeiro. Estamos aqui. O que eu vou olhar? Quero olhar pontos de contato. Veja aqui. Então, no pré-molar... Deixa eu achar o ponto aqui para você. Aqui. No pré-molar, eu tenho um ponto de contato. O ponto de contato é sempre mais a vestibular dos dentes. Está um ponto de contato fino. Aqui, eu posso abrir um pouquinho mais. Estão vendo como eu estou abrindo? Eu posso usar uma lâmina 11, que é bem legal. Ou eu posso usar essa espátula. Então, aqui, quando eu quero cortar mais, eu uso a espátula. A lâmina 11. E vou abrir aqui também. Por quê? Porque eu não quero uma área de contato. Eu quero ter facilidade para separar esses contatos. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho. pontos de contato. Os pontos... Nós não queremos áreas de contato. Nós queremos pontos de contato. Então, aqui, eu posso abrir mais um pouco. Vamos ver no molar. Só que no molar, nós temos uma anatomia que é do dente dela aqui. Que poderia ser um pouquinho mais separadinho. Mas já estamos no gesso. Então, aqui, eu vim pelas... Pela palatina. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pela vestibular. Então, eu vou olhar a partir de canino. Então, aqui está ok. Aqui, eu posso abrir mais um pouquinho. Então, ó. Então, gente, assim, tudo depende de que... Em que momento você está da sua experiência com o enceramento. Mas vocês precisam ter um olhar crítico, tá? Porque vocês veem uns casos bonitos, ilegais. E, às vezes, a gente fica aceitando do laboratório o que vem. Então, nós não podemos aceitar o que vem. Nós temos que... Que ir pedindo... Ir alterando, ir pedindo alterações. Agora, digam que não é diferente eu fazer uma análise do protótipo estético-puncional. Se eu já tenho essas informações. Eu vou fazer desse lado a mesma coisa. Palatina, né? E depois... Ó, aqui está uma área de contato grande. Não quero assim, doutor. Vamos abrir aqui. Então, são detalhezinhos que você pode ir corrigindo e já vai ficando mais próximo do ideal. Vai ter correções para o laboratório fazer? Certamente. Mas você já reduziu algumas. E você está sabendo. É quase como se você tivesse inserado o modelo quando você faz essa análise. Porque quando você mesmo insere, é diferente o conhecimento que você tem. Vamos ver os inferiores? Vejam aqui, ó. O paciente tem um central, um lateral, um canino. Um pré-molar, um pré-molar e um pré-molar. Ah, esse pré-molar é sobre implante. Ela perdeu espaço e aí coube um pré-molar. Então, ela tem um pré-molar. Então, ela tem três pré-molares. E esse pré-molar está esmagado junto com os outros. Está vendo que está tudo muito junto? Nós temos que separar um pouquinho mais. Então, vamos... Vamos separando. Então, o que eu estou fazendo? Eu convidei vocês para... Como se fosse para estar comigo no meu laboratório. Aquela análise que eu ia fazer, eu estou fazendo aqui na frente de vocês. E assim, sempre que for possível, a gente vai fazer isso. A hora que eu for sentar para fazer as minhas análises, eu convido vocês a estarem comigo fazendo estas análises. Claro que sozinho isso é mais rápido, né? Você faz uma análise, já vê, já vira, já passa para outro. Então, e você tem que olhar o seu enceramento assim, tá? Quem faz parte do Reabilitando tem uma lista de como é para fazer esse enceramento. E tem que pegar o enceramento e tem que avaliar. E vocês não vão aprender se vocês ficarem pedindo só para eu e o Renato avaliar. Vocês têm que avaliar também, viu? Tem que avaliar, tem que tentar enxergar. Abrindo as aneias. Abrindo aqui para ficar com o ponto de contato menor. Vamos fazer uma análise estética aqui dos nossos inferiores. Então, o que eu já sei? Lembra que nós vimos que esse canino eu preciso acrescentar um pouquinho aqui? E aí, quando eu começo a olhar, veja nessa posição como eu vejo aqui. Bem nessa posição está muito claro. Eu tenho uma meia incisal bem definida aqui e aqui eles já começam a se misturar, já começam a não ter essa meia incisal definida. Parece que esse dente está um pouquinho mais lingualizado que esse. Vamos olhar aqui de outro ângulo? Parece que sim. E por que eu não tenho essa meia incisal definida? Porque esse dente, ele está muito alto aqui. A meia está fechada. Então, o que eu preciso ver? Vou olhar no meu articulador. Vamos pôr no articulador. Eu quero abrir essas meias incisais. Certo. E aí, o que eu quero ver? Quero ver se eu remover um pouquinho ali na cervical, na crista marginal desse dente, se isso vai interferir ou não. Não vai interferir na oclusão. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir um pouquinho mais. Tá? Então, este dente já começa nesse dente. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo que eu estou mexendo internamente? Eu não estou mexendo externamente. E internamente, eu começo a abrir a meia incisal. Comecei a abrir, tenho que abrir mais. Este aqui dá a impressão que ele faz isso. Tem tanto dente aqui, né? 43, 44, 45. O 46 parece que eu faço. E o 45, a ponta de cúspide, em vez de estar aqui, está aqui. Está interna. Eu vou tirar um pouquinho. E vou jogar essa ponta de cúspide de mais para vestibular. Está quase, hein, pessoal? Estamos quase acabando. E se olharmos, esse dente está parecendo mais um incisivo que um pré-molar. Vou abrir essa meia um pouco. A gente vai corrigindo pequenos detalhes. Esse dente parece que é cúspide. Parece que ele está girado para lá. Parece que ele está olhando para lá. Eu quero que ele olhe para cá. Para ele olhar. Parece que ele está olhando. Está indo para lá. Só que ele devia estar inclinado para cá. Então, eu tenho que tirar um pouco mais aqui. E tirar um pouquinho aqui. Ele começa a girar. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, já abri um pouquinho mais a meia. Depois tem que abrir desse lado agora. Esse lado que estava melhor já não está mais. Essas cristas estão muito altas. Deixa eu achar o jeito que dá para ver. Essas cristas mesiais estão muito altas. A anatomia não é assim tão alta. Vamos baixar. Baixa a crista. Vamos dar uma conferidinha nos pontos de contato. Isso daí é para a gente encerrar. Vamos lá. Então, assim. Tem um ajuste. Fizemos um ajuste estético. Vamos ver os pontos de contato. Para testar ponto de contato oclusal, eu estou com o pino na altura e eu não quero que movimente. Nesse momento, para ver. Então, eu não quero que movimente e meu articulador está travado. Como que eu faço isso? Vou achar um jeito que eu consiga mostrar bem. Aqui. Eu seguro o pino para frente. Seguro o pino e vou batendo. Então, vamos ver se esse carbono vai marcar. Ah, está marcando. Já mostro para vocês as marcações. É bom que algumas coisas vão ficar muito claras aqui. Então, olha o que eu tenho. Tá? Vamos lá. Então, alguns eu tenho umas áreas aqui de contato. Tenho os pontos. Mas eu tenho contatos em todos os dentes. Vejam como esse incisivo está tocando mais que o outro. Tá? E eu não desejo também dois pontos de contato num incisivo só. Não desejo. Eu posso já arrumar isso tudo? Posso. Mas eu não vou porque eu ainda vou checar a DVO e tal. E aqui fica muito clara aquela rampa que eles fizeram para dar o contato. Ó, no canino desenhou aquela rampa que tem que eu quero tirar essa rampa porque ele está deixando muito próxima a guia do incisivo lateral. Mas eu tenho contato em quase todos os dentes. Aqui não marcou nos últimos. Vamos ver por quê? Porque os superiores não estão inserados. Simples assim. Não deveríamos ter inserado também o segundo molar, mas estão inserados. Então, nós temos contatos em todos os dentes, inclusive anteriores. Vamos dar só uma sondadinha na guia. Vamos ver nos superiores. Vejam lá. Aquele incisivo lateral que está marcando muito, ele está pegando aqui em dente. Então, nós provavelmente temos que alterar essa relação. E aqui, eu tinha a impressão que aquela rampa do canino era na área de dente e não é na área de cera. Então, eu acredito que a gente possa tirar aqui e acrescentar um pouquinho ali. Vamos fazer isso? Vamos lá, pessoal. Então, o que nós tínhamos visto? Vamos corrigir uma guia. E eu vou falar todas as implicações dessa correção. Ó, eu vou... De levezinho, eu vou tirar as marcações. E eu quero voltar com vocês o raciocínio daquele canino ali. Isso é importante porque toque em canino é fundamental, tá? E eu vou pegar no pezinho de vocês, tá, pessoal? Se vocês me aparecerem sem toque em dente anterior, a gente vai reprovar. Não um aluno. Reprovar o enceramento, precisa corrigir. Então, vamos entender o que estava acontecendo. Vou abrir os ângulos de Bennett, porque eu quero ver o quê? Guia. Tá? Quero ver a guia. E vamos checar essa guia. A guia para o lado direito estava super com folga, ó. Faz todo o movimento. Vou fazer essa marcação. Então, eu quero um ponto de contato. Vejam lá. Eu tenho um ponto de contato, que está mais ou menos nessa altura. E eu tenho um ponto de contato inferior. O ponto de contato está aqui na distal do canino. Não está na ponta de cuspi, está no distal. Vamos ver esse movimento, como é que ele faz? Então, o que eu fiz? Marquei um... Vou usar o carbono dobrado para ficar mais fácil. Vou marcar em preto. Ponto de contato em vermelho, nós vamos fazer a guia. Então, primeiro, eu quero só o ponto de contato. Então... Vou fechar os ângulos. Fechei, travei. Eu não quero que movimente. Então, eu vou clavar. Aqui. Contato entre 23 e 33. Só estou tocando. O que nós temos? Nós temos dois toques. Temos um toque na ponta. Percebem? E nós temos um toque na distal. Eu não quero dois, eu quero um. Mas eu quero saber onde é que vai essa guia. Certo? Isso no superior. No inferior... No inferior. No superior, estão aqui esses dois toques. Na distal. E na região central. Agora, o que eu vou fazer? Vou abrir o ângulo de Banish em 15 graus. 15 graus. Os dois. Vou destravar. E vou fazer a guia. Agora eu vou fazer a guia no vermelho. Porque a gente tem o contato. E a gente vai ter o guia. Cadê você? E vou fazer a guia. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Como se fosse na boca, tá gente? Vou e voltei. Hum... O que que nós temos? Vou deixar a marcação só no canino. Vejam lá. Isso aqui é importante que a gente entenda. Então, esse é o ajuste oclusal da guia lateral. Vejam como ele tá tocando tudo isso aqui. Toda essa área. E tem um pontinho aqui. No superior, nós temos um contato bem largo e confuso. E aqui nós temos esse contatinho. Agora nós vamos avaliar esse movimento. Ó. Ah, percebam que... O toque tá começando na distal. Tá começando na distal. Tá vendo? Ele vai pra distal e vem pra ponta de cúspide. No inferior. Então, é exatamente esse movimento que ele tá fazendo. Ele tá começando naquele toque distal e vem pra cá. Então, eu não quero... Ele não tá começando em ponta de cúspide. O que que eu quero? Eu quero esse contato mais fino. Então, eu tô pensando em reduzir isso aqui, ó. Tô reduzindo um pouquinho. Porque eu quero uma linha mais definida. Isso é como a gente faria na boca, tá, pessoal? E aí eu venho aqui. Então, o que que eu fiz? Reduzi no inferior um pouquinho e deixei mais fina. Vamos agora... Vou tirar essa marcação do inferior e do superior. E vou repetir. Vamos ver como é que aparece. Eu vou fazer a marcação do ponto... Dos pontos de contato. Eu vou fazer a marcação no preto. Isso aqui é a mesma coisa que eu faria na boca. Tum, ó. Com ele travado, tá, gente? Bem travadinho. Vamos fazer a marcação do ponto. No preto. O que que nós temos? Ó. Nós temos contato em central, em pré, em pré. Que foi o que eu peguei aqui com esse carbono nessa largura. Isso tá marcado em preto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a guia em vermelho. Se ficar tocando... Se tocar só em cima do preto, tá tudo certo. Agora, se eu tiver uma linha... Quer dizer que ele tá fazendo um movimento. Porque esse é o ponto de contato. Ó. Esse é o ponto de contato. Que marcou no preto e tem que marcar no vermelho. Então, se eu fizer o movimento e ficar só em cima onde tá o ponto preto, não tem problema. Agora, se eu fizer o movimento e ele ficar marcando uma linha, é porque ele tá tocando. Então, eu vou abrir de novo o ângulo de Bennett em 15 graus. Vou destravar meu articulador. Isso é um exercício interessante pra vocês enxergarem a guia e tal. Então, eu tô aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pôr o carbono. Vou soltar e vou fazer um movimento. Eu não quero uma linha em pré. Eu só quero uma linha em canino. Eu tenho uma linha em pré. Vejam lá. Vamos olhar no inferior. Deixa eu tirar daqui agora. Então, o que que nós temos? Como é que tá essa guia? Em canino... Ó. Em canino, tem um toquezinho aqui, que é o toque do contato. Ele tá tocando aqui e vindo pra cá. Essa é a guia. Tá? Essa é a guia que eu quero. Em pré-molar... Deixa eu chegar aqui. Nós temos o ponto de contato aqui. Bem aqui no meio, o ponto de contato. Esse vermelho tá sobrando e esse vermelho tá sobrando. E esse vermelho tá sobrando. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar esteticamente, porque as cúspides vestibulares do inferior, eles têm uma importância estética. Então, eu vou olhar esteticamente se eu posso reduzir, se isso vai ficar legal. Pelo ângulo que eu tô vendo, aparentemente, a gente pode reduzir um pouquinho aqui. Mas eu vou conferir também no superior. Eu preciso tirar. Preciso. Vamos conferir no inferior e no superior. Vamos aqui? Tá. Então, o que que eu tenho? Ó. Eu tenho aquela guia que tá acontecendo aqui, que é uma guia... O que que eu quero? Eu quero que ela seja o mais inclinada possível, não tão reta. Então, eu vou tirar aqui. Eu vou inclinar essa guia um pouquinho. Deixei ela mais fina. Bem fina até. E agora? O que que eu tenho? Eu tenho aqui tocando fora de posição. Tô achando essa cúspide desse pré-molar muito volumosa. Depois eu vou ver se eu vou manter esse ponto de contato. Deixa eu só entender aqui. Ó. O que que tá tocando aqui, gente? Nessa distal. É a mesial do pré-molar. E é ali que tá começando o movimento. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma cúspide muito volumosa ali. Vamos olhar aqui. Olhando de lado, olhando de lado. Essa cúspide do pré tá bem gorda, bem volumosa. E eu vou enxergar ela na meia. Deixa eu achar o ponto aqui. Então, eu já vou reduzir um pouquinho. Esse volume. Vou tirar aqui nessa distal. E vamos ver o que que acontece. Mas eu também tenho essa guia acontecendo. No outro pé. Vou apagar tudo. Com carinho, tá? Vou apagar e vou ver essa guia de novo. Vamos lá? Toque. Toque. e agora o movimento. Tocou. Opa. E fiz o movimento. Ande pra cá, paciente. Isso. Tá ótimo. Olha, agora ficou mais... Eu tenho um pouco ainda. Tenho ainda um pouco de contato que eu não deveria ter. Tô tirando. E aqui eu tenho bastante contato. Eu vou tirar. Vou limpar o superior. E vamos testar de novo. Fecho. Travo tudo pra ver o ponto de contato. É exatamente assim que a gente faz na boca, tá, pessoal? Toco. Vou deixar parado. Fazer o toque. Tá travado. Toque. Em preto. Agora... Em vermelho. Encaixo. Solto da minha pinça nele. Seguro o modelo e seguro o outro. Primeiro destravo, né? Senão não vai fazer o movimento. E vou fazer o movimento agora. Pra lá. Vamos ver, vamos ver. Melhorou. Eu já tenho uma linha. E aqui eu tenho praticamente quase só o ponto de contato. Tiro. E pronto. Então, quando a gente fizer isso, a gente precisa desse... Desse movimento, ok? Agora vamos conferir do outro lado. Joia. Trava tudo. Vamos ver aquele canino, hein? Contato. Aquele que tem contato monstro. Agora destrava. É bom que vocês estão vendo essa brincadeira de trava. Destrava é importante. Coloco o carbono. E seguro um e outro. Eu vou fazer o movimento. Tá quase tocando o incisivo lateral. Então, o que eu quero fazer? Aqui eu vou acrescentar. Vou mover e vou acrescentar. Estão vendo? Isso aqui está praticamente em cera. Se está em cera, eu posso tirar um pouquinho. Aqui. Tirei. Tirei praticamente toda a marcação. E eu vou acrescentar aqui. Ah, mas que diferença vai fazer o que você está tirando com o que você vai acrescentar? Eu preciso acrescentar um pouquinho mais para que eu faça essa desoclusão melhor. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma cera aqui que não é da mesma cor. Não tem problema. Então, eu vou... Está só aquecendo essa ponta. Eu estava com a ponta errada. E deixa eu apagar bem aqui. Para eu pôr a cera e não ficar marcação. Qual é a minha preocupação? Não alterar o comprimento do felino. Mas eu posso dar um pouquinho de volume mais. Tá. Eu vou vir aqui. Eu quero tirar aquela... Ó, então eu dei um pouquinho mais de volume. É até bom que seja uma corzinha diferente. Estão vendo ali onde eu acrescentei? Quanto esfria um pouquinho, eu vou medir isso no delineador. Quero ver se eu não aumentei o comprimento do canino. É meio esquisito essa anatomia. Eu vou ter que melhorar isso. Não, não aumentei. Agora? Cadê você? Eu vou... Deixar isso mais certinho. Então, o que nós vamos ver? Se ele não ficou alto. Vamos conferir agora. Quero mostrar para vocês. Vocês acham que cresceu? Cresceu. Está vendo? Estou tocando só nele. Então, o que eu vou fazer? Vou ajustar um pouquinho. Travadinho. Travadinho. Então, esse exercício de travar e destravar, no articulador novo, é mais fácil. Mas nada impede que você use o velho. Então, eu vou... Então, eu vou... Vejam lá? Eu estou com... Vou deixar um pouco mais magrinha aqui. Ainda falta um pouquinho. Vou limpar o superior. Travado. Ele ainda está alto, tá, gente? Ainda está alto, mas eu já vou conferir a guia, porque eu quero ver onde é que eu vou tirar esse alto. Esse é o mesmo raciocínio que vocês vão usar na boca. O mesmo raciocínio. Se eu não destravar todo, ele não vai fazer o movimento. Agora, vamos fazer o movimento. Em outra cor. Tá? É sempre interessante que vocês façam isso. Então, o que nós temos? Nós temos que estar alto e nós precisamos reduzir. Se eu olhar aqui, eu já vou tirando o excesso. Isso já melhora. Vou provar de novo para ver se continua alto. Eu já tirei grande parte da marcação do preto ali. Ainda está um pouquinho alto. Estou sem toque anterior. Qual que é a minha conferência? Se eu tenho toque anterior. Começando, falta um pouquinho ainda. Tirar mais um pouquinho. Vejam. É bem pouquinho. Gente, eu vou fazer esse ajuste todo no meu modelo. Não vou fazer, tá? É importante que eu enxergue, mas eu vou... Esse tipo de ajuste até podemos fazer. Mas o que a gente não vai ficar refinando, refinando, refinando todos os detalhes, porque a gente vai refinar isso no final, já, com o paciente. Tem o toque anterior, então, eu devolvi. E eu tenho... Ah, show! Olha lá. Vamos ver se dá para vocês verem. Percebam? Agora a gente liberou o lateral, porque o lateral estava muito perto. Então, fazendo isso, eu liberei o lateral. Agora ele passa... Ele passa batido, dá para ver o espaço aqui. O que eu quero explicar para vocês? Um detalhe. Quando você pedir para o seu paciente fazer a guia, ele vai fazer a guia, você vai pedir que ele pare onde ele quiser. Você não vai mandar ele parar no canino. Você vai pedir para ele parar onde ele quiser. Por quê? Você pede para ele deslizando para a lateral, e ele deve parar aqui, que é onde para o movimento. Ele deve parar aqui. Se ele continuar e for além... Eu estou forçando aqui. E for além, significa que tem um outro dente tocando. Vejam que agora ele está tocando em central. Está vendo? Então, se ele continuar, pode ter um dente em posterior, fazendo esse contato seguir. Quando ele faz o movimento, ele tem que naturalmente parar em ponta de canino. Se ele seguir, ou você tem uma anatomia de canino palatina que incentiva ele que continue tocando, ou tem um outro dente tocando e que ele não para a guia aqui. A guia tem que terminar em ponta de canino. Se o paciente naturalmente continuar fazendo, ele está fazendo essa guia, já saiu do canino e está fazendo em outro dente. Isso é muito importante que vocês entendam. Do outro lado, então, ele faz ali, ele vai continuar fazendo e ele vai tocando outros dentes. Aí você tem que descobrir que dente é esse que está tocando e fazendo com que essa guia continue. Isso é muito importante que vocês observem sempre que vocês estão fazendo uma análise inicial e depois durante os procedimentos também, mas principalmente na análise inicial. A gente não pode pedir que o paciente... Para, para, para. Não, deixa seguir para você poder fazer o diagnóstico. O que nós vamos tirar da aula de hoje? Que a gente tem que avaliar o enceramento, não é ele chegar na hora de você atender o paciente, já programa e deixa um tempinho, já deixa um tempinho para fazer uma análise desse enceramento. Quantas informações eu tenho, não é verdade? Aí eu sei que um lado está mais aberto que o outro, eu sei que o plano oclusal está certo, mas eu sei também que o plano oclusal está certo, que talvez os caninos estejam longos, certo? Então, eu tenho várias informações para eu fazer minha prova. Eu sei que eu vou ter que fazer uma correção da minha guia canina do lado direito. Tudo isso vai me dar atenção quando eu estiver fazendo um protótipo estético funcional e eu não vou ser contaminada, porque vai ficar muito mais bonito do que era e eu não vou ser contaminada por isso, eu já vou chegar sabendo alguma coisa para eu fazer essa prova e já com algumas correções, isso tudo eu já posso anotar para o meu laboratório. Certo, pessoal? Então, é isso. Então, a gente viu aqui alguns detalhes do enceramento. O bom é que a gente trabalha com isso há muitos anos, então, tudo já aconteceu. Então, a gente já sabe que se passar do canino está errado e o que pode estar acontecendo. Outro dia, deixa eu ver um movimento assim, vamos encerrar com esse movimento aqui, que está merecendo, tá, Lili? Ela fazia guia, está dando para ver? Ela fazia o guia e ela dava a volta no próprio dente, porque tinha uma super barriga em canino palatina. Então, ela fazia, ela continuava em canino, mas ela dava a volta no próprio dente. Então, o que a gente precisava? Tirar aquele volume palatino para que ele parasse em ponta de cúspide. Porque se ele passou, ah, ele está em canino, está em canino, mas o movimento, o músculo que está atuando é diferente. E tudo que nós queremos é conforto muscular também. Então, o músculo que está fazendo esse movimento é um. A hora que ele passa e começa a baixar, é outro. Então, tem que ficar muito ligado, porque é isso. Então, assim, a oclusão é simples, é só ir olhando o detalhe, vai vendo e você vai entendendo. Acrescento aqui, tiro aqui e vou ter o resultado que eu preciso. Beijo grande, então, em cada um de vocês. Até a próxima.